Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal América Rural. Colheita, trabalho na lavoura, trabalho com máquina é uma vida extremamente dinâmica. Hoje eu vou mostrar para vocês o que acabou acontecendo ontem. Eu acho que até eu comentei naquele vídeo lá que deu um problema. Pessoal, estamos com duas colheitadeiras aqui na lavoura e uma colheitadeira está quebrada lá na oficina. Tem uma barra que segura as peneiras, se eu não me engano é a peneira superior, não tenho certeza agora. E essa barra quebrou e eu ouvi dizer que foi feio. Então eu vou ver se vou conseguir ainda passar hoje de noite lá na oficina. Eles estão trabalhando para consertar a máquina. E a gente, uma das máquinas teve que vir para a oficina. Então, uma das colheitadeiras pessoal acabou quebrando aqui atrás do suporte que segura as peneiras. Então, tem esse suporte aqui, esse chassi, literalmente, que ele vem aqui atrás, ele vai todo ele até lá na frente da máquina. Um negócio assim, absurdamente grande. E isso acabou quebrando. E é o suporte que segura aqui as peneiras. Então, as peneiras estão aqui dentro, vocês conseguem ver. E daí esse suporte vai aqui embaixo, ele vai daqui até lá no outro lado. E é tudo soldado pessoal, não tem nada de parafuso, não existe como desmontar. Então, olha só, é esse suporte aqui. Ela é soldada aqui assim, que é soldado aqui, que vai até lá na frente da máquina. Então, isso aí acabou quebrando o operador ontem. Eu nem sei o que ele veio checar do lado de fora. E daí ele deixou a máquina ligada na lenta, com a trilha ligada na lenta. E daí ele escritou aquele barulho de lata batendo aqui atrás. Ele veio aqui olhar. Estava literalmente todo esse conjunto das peneiras batendo aqui no chassi principal da máquina. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês, olha só. Tem algumas marquinhas aí, essa câmera aqui é um pouco melhor no escuro. Umas marquinhas aí que estava batendo. E, infelizmente, não teria como soldar aqui assim, porque é um lugarzinho assim, muito pequeno. Alguns centímetros só. Então, por isso que teve que ser cortado esse suporte, que vai de lado, de fora a fora. Ele foi cortado aqui assim, foi cortado lá. Foi soldado novamente o suporte que segura lá em cima a peneira. Vocês estão vendo esse engate lá, esse engate aqui. Então, foi tudo soldado. Porém, o que eles vão precisar fazer agora? Hoje de manhã eles vão passar lá na cidade, na empresa que vende metal. Eles vão tentar achar um cano, um tubo, um tubo de aço. Que encaixe do lado de fora desse cano, desse tubo principal aqui. Então, elas vão fazer tipo uma luva. Elas vão colocar a peça de volta, vão soldar lá ao redor, vão deslizar essa luva e vão soldar em mais dois pontos. Então, vão ser três pontos de solda. Creio eu que não terá problema, que vai ficar extremamente seguro, que vai ficar muito firme. Infelizmente, pessoal, não sei o que aconteceu, não sei por que quebrou. E essa peça aí soldada não tem o que fazer. Então, a gente foi ligado para a case ontem, para ver o que eles poderiam fazer para nos ajudar. E o mecânico da case falou que isso aí seria um serviço de mais de uma semana, assim que a máquina entrasse na oficina. Então, eles estão mais ou menos uma semana ocupado. Então, daria em torno de duas semanas a duas semanas e meia, até que essa máquina conseguisse voltar para a lavoura. Por quê? Tem que tirar o espalhador, todo ele fora aqui, tem que tirar todas as peneiras, tem que tirar a caixa de peneira, tem que tirar tudo fora, desmontar toda a máquina por dentro, para daí conseguir acessar esse lugar, para daí conseguir acessar, tirar aquele bandejão inferior aqui, para conseguir fazer a solda. Então, algo muito louco. A gente ainda teve sorte de que temos dois mecânicos extremamente competentes. Então, o Scott, que eu já falo bastante, para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe, foi mecânico de avião por 16 anos na Delta Airlines. Então, tem um conhecimento de mecânica extraordinário. E o operador, o cara que está operando essa máquina aí, está há 35 anos trabalhando na Delta. Hoje, tem um cargo bem alto lá, mas começou como mecânico também. Então, se dois mecânicos de avião não conseguem consertar isso, não sei quem conseguiria. E, principalmente, habilidades na solda, porque vai ser uma solda bem difícil. Vou mostrar novamente para vocês. Esse tubo lá, esse tubo que está cortado lá atrás, esse tubo aqui, esse aí é que eles vão ter que soldar. Então, faz a luva aqui assim, como eu falei, coloca ela aqui dentro, desliza ela para o lado, faz a solda, desliza ela de volta. Obviamente, vai ter que ser lixado, vai ter que ser esmerilhado. E daí, você desliza ela de volta e você faz uma solda aqui assim e uma solda aqui no tubo que foi cortado. Fica novo, novo, novo. Parte estrutural não vai ter problema nenhum, vai ficar mais forte do que estava. E era mais ou menos isso aí. Não sei, não sei o que ocasionou essa quebra. Deu uma pequena chuva na noite passada, muito pouco. Ainda tem poeira, então acredito que em questão, se o sol sair, em questão de umas duas horas a gente vai conseguir colher. Eu tenho que fazer a instalação do fio de vio na outra colheitadeira, nas outras, na minha eu fiz, está funcionando já. Então, tem só algumas coisinhas por fazer. Aqui no pátio também, está calmo por enquanto, o pessoal ainda não chegou. Tem alguns caminhões para descarregar, tem um caminhão lá, tem um caminhão lá atrás na fila. Estão vendo entre os filos? E hoje vai ser mais ou menos assim. A gente não precisa se preocupar muito, porque mesmo que apressar o passo agora, vamos acabar caindo em grão úmido. Na lavoura que finalizamos ontem, ontem antes do meio-dia, tivemos que deixar uma área, uma área em torno de, vou dizer, 0.8, 0.9 de um hectare, porque estava bastante verde, então quando a gente voltar com as máquinas para cima, vai ter que passar e colher esse pedacinho. A lavoura que a gente acabou ontem à noite estava seca, mas a lavoura que vamos entrar hoje tem chance de ter umas áreas verdes também. Então, temos que ficar procurando pelas áreas secas para conseguir dar prosseguimento na colheita. Mas como a colheita já está atrasada, não podemos ficar esperando. Tem que rodar, tem que rodar para tentar compensar, porque no início de setembro já o clima começa a mudar, começa a esfriar, e metade de setembro já pode chegar, inclusive, se tiver uma nevasca mais cedo, pode afetar nossa colheita, pode dar problema. Porque é comum no final de setembro já ter neve. E agora, novamente na lavoura, agora são, deixa eu ver, 5 horas da tarde, e olha só, de volta com as três máquinas. Máquina número 2 fazendo abastecimento lá, e aí não é uma maravilha? São essas imagens aí que fazem o dia passar mais rápido, melhoram o dia da gente. Gosto pra caramba de máquina agrícola, dessa... Bom, tanto que eu trabalho com isso, né? Como é que não vai gostar? E lá está a colheitadeira número 3. Pessoal, eu gostaria de trazer um assunto nesse vídeo aqui pra vocês, que eu acho muito interessante, que é a parte de manutenção de máquinas agrícolas. Eu sei que no Brasil é uma manutenção que não é barata, o trabalho, a hora de um concessionário não é barato, porque pra você trabalhar numa autorizada, você tem que ter toda uma especialização e tudo mais, então requer treinamentos, tempo, conhecimento, experiência. E esses são apenas alguns dos motivos que a hora dos concessionários são mais caros do que outros mecânicos, porque em teoria elas devem ser mais capacitados, mesmo que tem alguns concessionários que não são. Depois de falar isso, eu gostaria de compartilhar com vocês quanto é que custa a hora do mecânico da concessionária aqui, da Case aqui na cidade. Case, John Deere, são muito semelhantes, até mesmo o grupo Ako, lá vai a número 3. Eles cobram um preço muito semelhante, todos eles, custa em torno de 140 dólares por hora pra um mecânico trabalhar num equipamento seu. É, não, não é barato, pessoal, não é barato. Como sempre digo, rapadura é doce, mas não é mole. E isso é um padrão, mais ou menos, que outros concessionários seguem também. O pessoal que trabalha com quadriciclo, barco, jet, esquia, na faixa de 140, 165 dólares a hora. Então, é nisso aí que fica. Tem alguns concessionários que somem a 180, dependendo se for caros de luxo, tudo mais, 200, 220. Mas na faixa de 140, 150 dólares a hora. A gente falou novamente pro mecânico da Case. Ele disse que essa quebra, essa parte que quebrou na colheitadeira é algo extremamente incomum. Inclusive, ele que trabalha há vários anos com a concessionária Case, nunca viu acontecer uma máquina. Mas ele já fez a troca de todo esse chassi. Todo esse chassi que segura as peneiras da máquina lá embaixo. Ele já fez essa troca. E ele disse que você tendo todas as peças em casa, pode demorar até duas semanas de trabalho. Faz a conta. Duas semanas de trabalho. Em torno de dez dias de trabalho, oito horas por dia. Então, faz a conta de quanto é que custaria essa manutenção apenas de mão de obra. Então, que bom que o pessoal conseguiu fazer esse conserto. Eles fizeram essa solda, colocaram um tubo. Eu falei que eles iriam colocar um tubo por fora, não acharam, não encontraram nenhum diâmetro correto. Porém, eles encontraram um tubo que foi por dentro do tubo, que estragou. Na verdade, o que estragou foi o engate, que segura a caixa das peneiras. Mas eles tiveram que cortar esse outro tubo pra conseguir remover ele. Então, soldaram de volta. A máquina tá funcionando, deu tudo certo. E conseguiram guardar um monte de dinheiro em mão de obra. Sem falar que essa colheitadeira ficaria parada por todos esses dias. Ela ia só voltar lá na segunda metade da colheita. Então, faria realmente muita falta pro nosso time, muita falta pra nossa equipe aí. Uma máquina a menos. Eu já andei comentando. Esse ano a gente vai estar com duas máquinas terceirizadas, junto com a gente. Então, nós vamos entrar no trigo com cinco colheitadeiras. Porque, mesmo que não temos muita previsão de chuva, mas tem previsão de tempo nublado pros próximos dez dias. Ou seja, significa que a qualquer momento pode virar o tempo, pode chover, pode vir uma tempestade, pode... Então, a gente nunca sabe. Quando o grão tá pronto, quem trabalha na fazenda, quem é agricultor, quem é fazendeiro, quando o grão tá pronto pra colher, ele precisa ser colhido o mais depressa possível. Pra quê? Dá sorte pro azar. Então, por isso a gente vai entrar com mais máquinas aí. Essa lavoura aqui tá indo pro final agora. Tô tirando o último cantinho dela aqui. Eu podia pegar só metade dessa passada e a outra colheitadeira que tá descendo vazia, podia pegar outra. Mas, como eu tô filmando aí com vocês, deixa a máquina que nem no GPS, ela vai colhendo mesmo. Então, a canola, ela é uma colheita um pouco diferente. Ela não gosta de abastecer a máquina. Se você olha pelo vídeo, parece que essa esteira lá não tá funcionando muito bem. Porque ela vai parando assim, mas é bem assim que funciona. A canola não gosta de entrar na máquina. Por isso que o pessoal que trabalha exclusivamente com canola, ou quem tem uma produção de canola extremamente alta, que não é o nosso caso, aqui na parte de cima da plataforma, eles têm mais um transportador helicoidal. Então, tem lá embaixo a esteira e mais esse transportador helicoidal menorzinho aqui em cima pra ajudar a fazer a alimentação na máquina. E essa aí é a colheitadeira que tava estragada. Desculpem aí, pessoal, pelo vidro sujo. E agora a gente vai fazer a movimentação das máquinas que tem uma lavoura que dá em torno de 2 ou 3 quilômetros. Em linha reta, a gente literalmente consegue ver do final dessa lavoura aquela. E vai ser uma movimentação feita pela rodovia mesmo. Vamos movimentar com plataforma e tudo, com um batedor pra segurança. Mas não tem problema, né, pessoal? É um assunto que eu falo muito e eu pego muito no pé. Respeito no trânsito. Pra você que mora na cidade, pra você que não trabalha na agricultura, a gente como agricultor, operador de máquinas, fazendeiro, nós não gostamos de fazer movimentação de máquinas. Porém, muitas vezes é necessário. Então, a gente faz o máximo pra respeitar o trânsito. E também o trânsito aqui nos respeita muito. Então, dos dois lados, tendo respeito, tendo um pouco de paciência, esperando um minutinho. Tudo funciona bem e diminui muito os riscos de acidente. O que a gente quer fazer é voltar pra casa todos os dias inteiro. Então, apenas uma dica. Daí agora a gente vai descarregar aqui. Pessoal, nós fizemos o controle da produção pela nossa carreta granelheira. A carreta granelheira tem balança, então, no momento que ela descarrega no caminhão, ela pesa na grama quanto de produção foi tirado, qual a produtividade dessa lavoura. Então, por isso a gente sempre descarrega bem no final. Deixa a máquina vazia. E daí o operador da bazuca pode, o operador da carreta granelheira, pode fazer essa contabilidade da produção aí. Pra ter certeza de quanto produzir o cara lavoura. Ter um controle da produção também faz muito bem. E assim a gente sabe quanto vai conseguir colocar no silo, se o silo tá cheio ou não. Então, tem vários benefícios aí. Essa aí é uma operação que eu diria... Pra não fazer isso em casa, só com uma mão, principalmente quando você não enxerga. Fazer uma carguinha bonita aqui no granelheiro do rapaz. A canola é uma cultura bem leve. Não é muito pesada, não. E aí pessoal, gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês. O que vocês acham dessas horas, do valor da hora trabalhada na concessionária? Então, esses são os motivos que a gente sempre tenta fazer tudo mesmo na fazenda. Porque além de ser muito difícil de você conseguir um mecânico pra vir aí trabalhar, pra fazer a manutenção da sua máquina, é extremamente caro. Então, no final do ano, a gente tranquilamente consegue salvar aí de 80, 100 mil dólares todos os anos, apenas poupando em fazer um serviço mesmo na fazenda. Como a gente tem muita ferramenta, bastante conhecimento na área também. Então, a gente consegue garantir uma manutenção segura, uma manutenção bem feita e pagando muito menos. Sem falar que não é porque você tá ligando, porque você tá chamando alguém que o serviço vai sair 100% bem feito. Da mesma forma que a gente vai concluindo essa lavoura aqui, eu gostaria de me despedir desse vídeo aí. Não prometo vídeos diários, mas prometo que vai aumentar muita quantidade de vídeos pro YouTube agora, durante esse período da colheita. Espero que vocês compartilhem, curtam, comentam, pra dar aquela força pro canal, pra gente voltar a bombar e alcançar de novo a casa dos milhões aí no Brasil, de visualização. Então, muito obrigado, um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Legenda Adriana Zanotto